Mais que o pedido não é, mas... Cadê o pedido? Codão! Que apresente do pedido? Elas falaram, que o pedido não é. O pedido não é. Cadê o pedido? Não, cadê? Pega o pedido. Codão, cadê? O pedido é, por favor, quero. E o pedido não é. Então, se for a competição. Apresenta aqui está fora para o terceiro, volta para a segunda pergunta. É presente, retobeечно. Um para o terceiro, viene ao frenco de quebra-se a frente da meta. Um todo vale. Um efeito apresenta aqui que pode ser um conector Violeta, um quiser dar um custo ou um postrobodishinho que quanto ele dá para ele. A autosa esperbebesocareenas dois voceiro. Um correto apresenta aqui que pode ser um apresenta aqui que pode ser um atleta. Um gol apresenta aqui que pode ser um gol geçando. Um correto se arrop proposalsar focusos-se no ar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai fazer o que é 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 Ele agora fez que acerta. A letra ag wszystko to the ground, the rollout of the C1. It's the Husband Center. Run on the floor, the R-Campina Grande. Let's go to the front, down here, cross the front, down there. Now on the floor. Let's go, let's go. Let's go! 178,2018, 187 e todos para a parte da faixa. Opou nos antecedores do primeiro ponto, fez a volta o terceiro novo. É o nome Brássico, com o qu reconocimento. Ô. O Prafara vai para a faixa. Quero dois, três, três, na volta. Trondão vai descendo, atrevido. A carne do centro, vai descendo, para cima e vai acenerar a cara de mazaraça. Vai descendo, não, pra faixa, com o qu outlook. 158, estodo 271, tudo muito pouco imposto. Já está mais, superado e balanço, tá mais bonito com esseowych, amazing planaceiro rápido, cupido e vestígio de 0. bery is soberano... Robert Garçon tem 14 mil behavioural e já está mais de 10 mil vezes. Então a minha fazenda toda essa oportunidade do Pr vielen, só que sei que isso por�ê, agora pela necessidade de uma execução do que eu tive oscen de 3 mil vezes acumulado em 12 mil vezes. A mensagem, olha modelo. Agora ela está mais de 10 mil vezes na hora dafeita tocando mais de 15 mil vezes. CHOTR these moments, tem 13 mil vezes por 30 mil vezes a 1 mil vezes pôs 2 mil vezes a 1 mil vezes pra quem haia o bar Vai descendo para a faixa, vai te agustar um tipo de fio contra o braço dele. Para o ponto, região desta do Maranhão, Quintão Zorreiro. Em Montenegro, é o Quintão. Filho da Linda, Quintão Zorreiro. Já está perto, já está dentro do quarto ao topo, para o topo, a batamento. Rui Pírio vai para a faixa, Rui. Vem já para, vem a treza, fica para, vem do centro, fica para, vai até a cadeira. Em Montenegro, vamos passar outra, entra para de novo. Vai para a paixinha, aqui você vai fazer, vai pra ele. Sprintão, estáville e radimora, aqui você vai fazer, vem está na cadeira,か呼. O estiver caiu para o empanque anteiroiro, vem jogando um�a de fio contra aむ de segunda frente aí. Alemano hoje está baixa, tá ela está indo Até a próxima, em Montenegro e dia você vai der Scampoerto. Um abraço do fluxo. Um triunito fica e agora tá muito mais concentrado, não vou pegar os gols da Galvin 60. 效 Ô! Gostei cannon da Galvin e teve por trás. Altos foi justamente ainda cargar o jornal da Globa 38 entrega uma das 3x voltadas. Gostei people! Volta! � atacando na Suzila e diretorela, passear na pontuação, pode servir a ponta real! 해�a o Zreriro. Kutatatatatata é a Previsual. Neto? . . . . . Atenção em Poitras, que entra com a gata, bande-gou! Vai voltando, vai para a faixa deste, deixa a falta de defesa, prende-se e desa perto da boba. Este é a festa. Segura na F1, como a gente só tinha visto na arte dele, passou para o arrefeo. Agora, essa parte é o que os atores e a paralelos dos teses que artilhe pessoas, acerta de defesa, aceitação entre a faixa, a falta de defesa e유�!... Este é o que faixa, precisa para a faixa, estáarte e vai lá! e aí não vai mudar de placas 본ません se ele faria tira um Primeiro, dia 7, 2 e 1, 3 e 1 out. Está bem, não entende. Jamais, não entende. Bom, assim, que a equipe que se houve, É o primeiro da minha escola, foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Tropeza, foi, foi. Tropeza, peraí, tropeza. Tropeza, peraí, tropeza. Tropeza, peraí. Tropeza, peraí! Rápida, tropeza, peraí. Tropeza, peraí, tropeza. clientela e fã que foram confundida com a coluna alguma? Obrigado, Carlos. que 110 com técnicas de acervation com o resultado da nossa verdadeira da minha família por efeito em Dracar Auto. E eu vou aproveitar o passo para você, a conta do Luiz vai descendo. Trás-se aferta vai pra frente do Espírito em segurança. Jogos! Vendo o Barca Zandal, vai montando o Tom Rô de estil. O Senado está despertando o passão quando volta. Vai montando o Luiz de Estil, atravessa a faca do bom! Trás-se aferta vai pra frente! Bom, esse grande já faz. Mára, na minha mão, para os amigos, para o Crow ficar. Esse muito mais da gente vem lá! 6. 8. Outra. E a gente vai pôr a água em frente. E o jogo vai e perdendo que a gente vai por um monte de futebol. A gente vai pôr lapar e a gente vai pôr lapar. para cima do sábado está milagreira Pike o Piesко Freude a Ciclay aos 0x pássio de Portugal, ele diz que se abraçou. Ligitando em cima, por 싶o vou F Rot Kap´s, com nossos gráficos, com os núcleos fl körpins, na minha parte o que vai voltar até fora, o sítio imprecciante justifies para fazer o hotel consegue meativei eu terly já sesi mten porque já se занta só voltei até daí está conseguindo vai ter mas não mas quanto do peito descrevido hemoten de forma exat être levemente por si se ac прыgando nada raiculturas a tour o sítio aberto o sítio isso das o sufrido eorghi dure E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vai acabar, vamos lá, 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 vamos lá o bairro aqui em Halle, de Forum業, do centro deiciones etc, vamos lá para a致感 viele Dollar 2018, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, A Change starれて yum, Ch O doutorco, o doutorco, o vaso do ronarco O doutorco, o doutorco, o doutorco, o doutorco, o doutorco, o doutorco. Aí ele já fica lá, vai vindo para o trabalho, até o preço que eu contei com você. Mas quem te談ou a sua mão grana? Eu tenho que ser no ronarco, e vai lá ver que eu sinto! Gata. Isso, sim, sim! O doutorco, o doutorco, é uma garota de barra, em ver... O doutorco, o doutorco, o doutorco, é uma garota de barra com o doutorco, eu sinto que eu sinto! O drogas do Joan Fábio quitar as luas com Wellkey... E aí? O que a guysã do Alcus? Ah to eu? ory a Yu呆 ? E aí são as luas das luas de média do setor de fã. Basta, boa ameaça. Um abraço que a Barsaroca está liberada ao Tresor. Aí vem um bom gestil, um carro. E represento grande o Manufatture, que é o mesmo sensacional! E a Barsaroca está controlando agora. Segura! Agora começa mais uma rodada eliminadora. Fernando Filho! Fernando Filho, vem aí! Vai trabalhando e controla agora, garoto da Punta Barçaroca! Olha o show, show, olha o show, olha o show, olha o show, olha o show, nossa senhora. Adiós o filho, 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 adiós o filho. É, adiós o filho da pista, agora autorizou, olha o show da boiada, olha a precocidade da boiada. É, então, garoto, na câmera do meu pessoal, falta a controla agora, é pra você, valeu. Olha o gol. Vai entrar aí, vai ver, Danilo, outros o trabalho patriar lại, não vai não, garoto, vem aí. Danilo, במ�ão da terceira volta é sensacional! Levanta agora, é pra você, valeu! Vogola... Imagina a gente que vem agora! Outros o Paulinho, sei lá. Olha aí, praise, olha oальным legal, vem, vai sair daí. Olha hein... Aí é Paulinho, ninguém por que agora vem com você, garoto, vem contanando. Eu vem quando já porque vai dar outro carro não, fiz a vida. Agora, pra fazer faneio! Como é que foi? Santa Terevinha, vem com você agora, eu tenho um telefonado no meu portão da fação, outra pessoa é vantada, vai trabalhar aqui, vem com você, garoto, vai trabalhar conosco, não vai trabalhar, oacheiro vai trabalhar, vai trabalhar que tá ali. É pra fazer pra liga, garoto! Claro. Alfonso, agora vai controlando aí, vem! Já foi do filho no Renato Pá! Aí eu conto, tô crescendo Pá! É pra fazer pra liga, garoto! Claro. Alfonso, agora vai controlando aí, vem! Alfonso, agora vai controlando aí, vem! Vem, vem, vem! Sensacional! Acabou foi! Olha o Rio Grande do Norte agora! É pra fazer pra liga! Falando! Falando! Ele vem montando a sucessora aqui! O punk parou nesse momento, meu povo, e a tremalina total! O punk parou! Vem, 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 vem! Tá valendo agora o Paulinho Fernandes! Ele vem! Tá valendo, vem com você, Paulinho de puta! Vai na sua mão, garoto! Vai! Agora pra fazer pra liga! Nossa senhora! Claro. Antônio tá rapazして! Aí você tá noety! ztorpe!!! Tchau, tchau! Tchau, tchau!